Lá no casa é estúdio Lá no casa é estúdio De burgo e pancadão A vida engaiada Uma carta de filipão A nossa zagueira montanha Bem difícil de escalar E o meio de campo é o céu Só os bons que vão pra lá O nosso ataque corre solido E pagoa de rio Nessa hora eu me orgulho e digo Eu sou do Brasil Tenta, todo mundo tenta Mas é ruim de encarar Só o nosso Brasil é perto E eles tem que respeitar Porque nossa zagueira montanha Bem difícil de escalar E o meio de campo é o céu Só os bons que vão pra lá O Nessis trofei eu vou citar O papel da seleção Júlio, César, Vitor e Jefferson Forma um paredão Entenda como quiser, né? Por favor, vem traço de traço E lá traço do ponto Ventilador, não faça isso comigo Só um teco, por favor Antes era impossível Pra dormir era difícil Até o meu sonho era ruim Avião jogando míssil Mas agora tá de boa Pra mim se tornou propício Esse tal de teco, teco Pra mim já virou um vício Aconteceu um imprevisto Com o ventilador Quando eu fui me deitar O ventilador quebrou Eu levei pra ajeitar Adiantado, paguei Mas esse não teve jeito E o novo eu comprei E quando eu fui dormir Quase que eu...